A concentração da passeata foi a praça da estação. Centenas de alunos da rede municipal e diversas outras instituições participaram do ato denominado Todos pela Vida. A campanha Setembro Amarelo visa a conscientização da prevenção ao suicídio. Dentro desta temática, os participantes munidos de cartazes, faixas e apitos desfilaram pelas principais ruas de Caratinga na manhã desta terça-feira. Dentro do calendário de saúde, a gente considera o Setembro Amarelo mais importante. Por quê? Porque a gente trabalha a vida. Inclusive, nós trouxemos para essa campanha esse slogan Todos pela Vida porque a gente entende que falar de suicídio parece chocante. Então, vamos ser mais suave para trabalhar essa temática e fazer realmente uma campanha para a vida pela valorização da vida, pelo bem-estar, pelo viver bem. E aí, nós tivemos um setembro intenso de treinamento com a nossa equipe de profissionais, com toda a gama de profissionais. E aí, a gente pensa, mas treinar profissionais, considerando que eles seriam os responsáveis por atender esses casos? Sim, treiná-los. Porque eu sempre coloco o seguinte, quem nunca? Quem nunca pensou, para que viver? Será que viver vale a pena? Então, são essas frases que são praticadas no dia a dia que devem chamar a nossa atenção para esse tema que a gente abordou durante todo o mês. O encerramento foi no cureto Ronaldinho Calazans e contou com apresentações das escolas Nossa Senhora do Carmo, Escola Estadual Moacir de Matos, Grupo de Adolescentes Cristin, Pacientes do Capes e do Grupo Agnos Day. E a gente fez um trabalho muito bacana durante todo o mês. E aí, todas as escolas estaduais, municipais, toda a equipe pedagógica, bem como toda a equipe de saúde, para que realmente a gente enfrentasse essa demanda. E Caratinga hoje, nós temos um percentual a nível de Brasil, mas Caratinga nos assusta. O índice, nós temos dados precisos do nosso município, porque existe uma ficha de notificação. Ainda que o ato não seja consumado, mas a tentativa, isso tudo é notificado, então a gente tem números precisos. Para a secretária de saúde, a campanha promovida em Caratinga alcançou o objetivo. A gente percebeu um resultado muito bacana, um retorno por parte da rede de educação, principalmente. E nós tivemos depoimentos, por incrível que pareça, de professores. E aí, quando eles viram a forma como eles foram abordados por parte dos profissionais, e aí eles se viram que já vivenciaram momentos e não souberam o que fazer. Então, assim, foi um momento de sensibilizar professores dando o seu depoimento. Em uma das capacitações, nós tivemos depoimentos pessoais, de profissionais. Então, assim, o objetivo foi alcançado e atingiu o que nós realmente precisávamos, que era chamar a atenção das pessoas para a importância de trabalhar esse tema.